Se as fabricantes chinesas começaram a fabricar carros com motor a combustão tarde demais, quando o assunto é carro elétrico, elas foram as primeiras a apostar tudo no negócio. E não é à toa que hoje elas dominam esse mercado e até dão aula para as fabricantes tradicionais. Hoje a BYD faz placas solares, painéis de LED, telas de LCD e até mesmo máscaras descartáveis, muito úteis agora na pandemia. Mas ela surgiu em 1995, criada por um químico de apenas 29 anos para fabricar baterias. E hoje eles são um dos maiores fabricantes de bateria do mundo. Então faz todo sentido, eles fazem a própria bateria, os próprios motores, os próprios controladores. E isso deu tão certo que a BYD está se tornando uma das maiores fabricantes de carros elétricos do mundo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje eu vou mostrar os melhores carros chineses que eu já dirigi na minha vida. Não sai daí que você vai ficar bem impressionado. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, clica no sininho para você ser notificado a cada novo vídeo. E se você assinar o nosso conteúdo no site e na revista, você vai ter acesso a muito mais conteúdo da 4 Rodas. Então deixa eu te apresentar, nossos companheiros de hoje. Esse daqui é o BYD TAN. Escreve TAN, mas no Brasil eles vão assumir como TAN. Porque tem um refresco com esse nome, é melhor não comparar. Mas ele é um SUV de 7 lugares. Vai ser o primeiro carro de 7 lugares elétrico aqui no Brasil. E tem porte de BMW X5, comprimento de Jeep Commander. É um produto interessante. E esse daqui é o BYD RAM. Um sedã executivo, com um jeitão de Audi A7. Porte de Audi A8 e conforto também. E esses dois carros serão os primeiros lançamentos da BYD no Brasil. Esse daqui no primeiro trimestre e esse daqui no segundo trimestre. Agora, se você acha que a BYD é uma completa novata no Brasil, você pode estar enganado. Porque ela tem fábrica já aqui no país. Ela fabrica painéis solares, baterias e também ônibus. Nós até já testamos um dos ônibus elétricos deles faz pouco tempo. Você vai encontrar aqui no canal. E agora eles querem entrar no mercado de automóveis. Só agora a BYD vai começar a vender seus automóveis fora da China. E eles estão começando, quer dizer, começaram há menos de seis meses pela Noruega. Que é um mercado onde três quartos dos carros vendidos já são elétricos. E eles já venderam, já enviaram para lá mil unidades. E o Brasil é o próximo passo. E quando eu falo o próximo passo, não é uma aposta que se limita a esses dois carros elétricos. Eles também vão trazer veículos menores e até híbridos. E o lançamento da linhagem Dynasty foi fundamental para dar esse passo adiante. Porque são veículos com design, qualidade, acabamento de nível global. E tem esse nome porque cada um dos modelos tem o nome de uma dinastia da China. Tang, Han, ainda tem o Song, que é um SUV menor. O Chin, que é um sedã menor. E cada um desse tipo de carroceria tem uma filosofia de design própria. O Tang, ele parece um SUV convencional. Ele tem uma grade dianteira que, inclusive, é funcional. Não é de mentira. O trocador de calor do ar-condicionado está aqui atrás. Mas o Han tem mais aspecto mesmo de carro elétrico. Você pode ver que aqui no Han não tem uma grade. Ele tem uma tomada de ar aqui embaixo. Mas a frente é toda fechada. Ele tem essa barra também de plástico prateado que imita um aço escovado. E faróis mais afilados. Inclusive, com essa linha de LED que se ilumina à noite. E os faróis também tem um detalhe interessante. São LEDs azuis aqui em cima. Inclusive, são faróis full LED nos dois carros. Eu, particularmente, gosto mais do design do Han. Com essa linha de cintura mais reta. Esse aplique de alumínio aqui atrás. E as maçanetas retratas. Que são um caso à parte. Ali também tem rodas aerodinâmicas. E essa traseira aqui também é bem legal. Porque ela tem personalidade. As lanternas estreitinhas. Bem iluminadas de LED ponta a ponta. O nome escrito por extenso ali. E, enfim, é um carro que você vê e reconhece como um produto próprio da marca. Ele não parece com qualquer outro carro. Um elemento de design que se destaca no Tan é esse vidro enorme que cobre toda a coluna C do carro. E ele só é translúcido até aqui. Mas eu não consigo olhar para essa traseira, ver essas lanternas e não me lembrar dos carros da Dodge. O Charger, o Durango, o Challenger. Todos eles têm uma lanterna que vai de ponta a ponta do carro com esse design característico. Mas, bem, se propuseram a fazer um carro legal. A inspiração é legal. E você pode ver que o limpador traseiro fica escondido aqui em cima. Dentro do aerofólio. É um design legal, funcional e melhor aerodinâmica. Quem vê essa cara de bonzinho, de SUV familiar e porte de X5. Não imagina que esse carro tem 517 cavalos. São dois motores elétricos. O daqui da traseira é mais potente. Ele tem 272 cavalos. E o da dianteira tem 245 cavalos. E assim ele forma uma tração integral, mas com mais força lá na traseira. Então, se você gosta de maldade, já percebeu o que eu quis te dizer aqui. Mas nem adianta muito te mostrar o que tem aqui embaixo. Como o TAM tem versão híbrida, ele tem um cofre de motor de carro convencional. Ele tem até uma preparação para a tomada de ar aqui. Mas o que ele tem aqui embaixo é a controladora de energia. A bateria de 12 volts de lítio, inclusive, que é mais leve. E lá embaixo está o motor elétrico dianteiro. E todos os sistemas que, em partes, são compartilhados com as versões híbridas, com motor a combustão. Se eu não me engano, é um 1.5 turbo. Nem adianta eu tentar te mostrar o conjunto de baterias, porque ele está aqui no assoário. E tem até um revestimento de feltro ao redor, para isolar ruído. Mas é um conjunto de baterias bem grande. Ele tem quase 87 kWh de capacidade. E isso rende uma autonomia de 505 km no ciclo NEDC. E 400 km no ciclo WLTP, que é o mais rigoroso, usado na Europa e é a quilometragem declarada na Noruega. É uma boa autonomia para essa faixa, para esse segmento. Bom, mas se eu não posso mostrar as baterias, eu vou sentar aqui, bem do lado delas. Porque são baterias revolucionárias. Por mais que elas usem tecnologia de fosfato de ferro-lítio, que é bem conhecida, usada há muito tempo e conhecida por ter baixa densidade de energia. Só que a BYD descobriu uma forma de aproveitar melhor o espaço dessas baterias, de ter mais densidade, mesmo usando a tecnologia de fosfato de ferro-lítio. Como eles fizeram isso? A grande sacada foi fazer células de bateria enormes, compridas, de 90 cm. É daí que vem o nome Blade. E elas dispensam o uso de módulos e de solda, de ligação entre várias células pequenas. Com isso, com essas células enormes e que dispensam uma estrutura, um módulo que tem função estrutural, elas são estruturais por si só, eles conseguem aproveitar melhor todo o espaço da bateria. E é melhor mesmo. São 50% a mais de energia numa bateria de mesmo tamanho. Eu ia começar mostrando o espaço traseiro, como sempre, mas nesse carro aqui não tem como. Veja, é um painel bonito, com materiais de boa qualidade, emborrachado, com costuras, alcantara, uma chapa aqui metalizada e eles fizeram tudo o que os alemães gostam. Até colocar bastante piano black aqui no console. Mas duas coisas me impressionaram mesmo bastante. A primeira foi o quadro de instrumentos digital, com tela de 12,3 polegadas. Beleza, o quadro de instrumentos está virando convencional. Mas a qualidade dessa tela, o contraste que ela entrega, me surpreendeu muito. Outro grande destaque é essa tela da Central Multimídia. Ela tem 15,6 polegadas. É exatamente a dimensão de um notebook médio. Ou seja, tem uma tela de notebook no meio do painel do carro. E ela tem uma resolução muito boa e um touchscreen excelente. Mas tem um detalhe aqui que eu acho que acaba com tudo. É isso aqui, ó. Essa tela gira eletronicamente. E é uma tela tão grande que é possível, ó, dividir ela entre aplicativos. Tudo bem, está sem internet ainda. Mas, por exemplo, eu configurei aqui o navegador. Eu posso colocar ele do tamanho que eu quiser aqui dentro do carro. É simplesmente muito louco. Agora, isso daqui, né, você... Claro, na hora de desligar o carro, ele vai botar a tela na horizontal. Mas eu poderia ficar aqui o dia inteiro girando essa tela. É impressionante, não é? Você não pega o monitor e gira, como aqueles monitores de escritório. Você aperta e ele vai. É sensacional. E tem outro detalhe. Como é uma central que roda Android, você pode instalar o aplicativo que quiser. Depois disso, quem é que vai se impressionar se eu disser que os bancos dianteiros são elétricos, têm ajuste elétrico, ou o sistema de ar-condicionado permite a ventilação dos assentos? Ventilação e aquecimento, na verdade. Olha só. Ou que a direção tem ajuste elétrico, como em carros mesmo de luxo. Ou mesmo se eu dissesse que o sistema de som é da Dirac, uma fabricante sueca que fornece para a Bentley, Rolls-Royce e Volvo. Ninguém se impressiona, porque essa tela aqui é muito mais legal. Como é um carro com 2,82 metros de entre-eixos, o espaço aqui atrás é generoso, né? Mas tem um detalhe que é inerente do fato do carro ser elétrico. O assoalho é um pouco mais alto, então meu joelho fica flexionado, porque as baterias também roubam um pouco de espaço para cima, né? Mas o conforto aqui é legal, o acabamento aqui é o mesmo macio do painel dianteiro, o alcantara, a parte metalizada, muito espaço para a perna, espaço de sobra para a cabeça e saída de ar-condicionado dedicada aqui para trás. E também tem duas portas USB num compartimentozinho que se abre aqui embaixo, muito bom. E, claro, é possível chegar o banco um pouco para frente para você negociar o espaço traseiro com a terceira fila de assentos. Eu vou deixá-la bem assim, no limite para as minhas pernas e vou lá para trás agora. Vamos lá? Bom, o espaço aqui atrás não é nada extraordinário. Com o banco naquela posição, meu joelho está bem rente aqui, está no limite. Mas o banco é macio, dá para viver aqui, meu pé está bem... tem bastante espaço, na verdade, para o meu pé embaixo do banco da frente e dá para andar. Não é exatamente ruim, já fiquei em banco traseiro muito pior que esse aqui. Ele está bem próximo mesmo do Jeep Commander, é um espaço ok. Só que aqui você não tem muitas coisas assim, muitos mimos. A lateral é toda de feltro, né? Tem um porta-copos aqui no canto do cotovelo e mais nada. Tem uma portinhola que não serve para nada, alto-falantes para a fila daqui e mais nada. Nem reforço de ar-condicionado. A capacidade do porta-malas, assim como a terceira fila armada, é de 235 litros nessa região. Mas se eu fizer assim e rebater a terceira fila, o compartimento passa a ter 940 litros de capacidade, até o teto, claro. Não até a linha de cintura. Agora, a tampa do porta-malas é elétrica também. Olha, tem coisa que a gente não está acostumado a ver em carros chinês. Que é, bom, ajuste de profundidade de volante. Aqui é elétrico. Mas comandos do carro em si, com a mesma lógica dos carros ocidentais ou dos carros japoneses. Às vezes você mexe num comando de banco de outros fabricantes chineses e parece que vai para um lado oposto. Você tem um comando para cima de volume que, na verdade, para baixo. Enfim, acontece algumas coisas. Nesse carro aqui não, parece que eu estou dirigindo um carro alemão, um carro europeu, vamos dizer assim. Não alemão, mas europeu em si. Agora, modo esporte, pisar fundo, hein? Você só ouve um zumbido. Ele não faz questão de simular nenhum barulho. E aí agora, 150, você começa a ouvir o ar passando pela carroceria. 178, 179, 180. Essa é a velocidade máxima do tanque. Eu vou começar a frear porque, bem, esse não é aquele tipo de carro elétrico que ele tem uma frenagem regenerativa muito forte que permite que você conduza o carro só com um pedal, só usando acelerador, pisando e aliviando. Não. Esse daqui tem dois níveis de intensidade de regeneração e essa daqui é a mais forte. Ela tem uma eficiência legal se você pisa no freio. Ela aumenta a regeneração, mas não é aquela regeneração forte, não. A propósito, os freios desse carro aqui são da Brembo, coisa fina. Freio a disco perfurado nas quatro rodas. E olha essa saída aqui. E a direção, olha, estou aqui de novo na velocidade máxima, só porque eu pisei tudo. Nem senti o conforto da cabine, a estabilidade muito boa. Então, eu estou realmente impressionado com isso, porque não tem uma coisa assim que eu posso falar nossa, que grande pecado desses caras. Então, estou bem impressionado. É um carro mesmo de nível internacional. Você não precisa fazer grandes concessões sobre ele. Inclusive, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu posso usar esse cartão aqui, NFC, para destrancar o carro. Trancar e destrancar. É só aproximar no retrovisor, ele tem um leitor de NFC ali e ele destranca. Além disso, há sistemas de condução semiautônoma. Ele tem assistente de permanência em faixa, piloto automático adaptativo, frenagem autônoma de emergência, monitor de pontos cegos, tem leitor de placa também. Tudo isso funcionando. Funciona bem até. Agora, é claro, eu não consigo ficar sem mexer e girar essa tela, porque ela é muito legal. Bem legal. Legal demais. Eu não sei você, mas esse BYD RAM me impressiona bastante visualmente. E agora eu vou te mostrar o interior dele e te mostrar como ele é mais equipado do que o TAM. Aproveita, depois responde aqui nos comentários se ele não merece ou não um vídeo só dele aqui no canal. Bom, não dá para confirmar ainda que esse acabamento vermelho vem para o Brasil, mas é inegável que o painel do RAM é muito parecido com o do TAM. Muitos elementos são comuns, como quase instrumentos, volante, botões do console, a tela central, mas mudam as saídas de ar laterais e os painéis de porta. Aqui atrás é que está a grande sensação desse carro, porque ele é um carro feito para quem senta na segunda fila. São 2,92 metros de entrestas, então não posso reclamar do espaço aqui. Mas, bem, quem sentar nessa posição aqui terá um comando de bancos exclusivo. Além disso, veja só, um belo apoio de braço e uma telinha que permite que você ajuste a terceira zona de ar-condicionado. Ele não só tem saídas para cá, como tem uma zona independente de ar-condicionado com regulagem de temperatura e velocidade do vento. E eu posso regular tudo, tanto ali como aqui na telinha. Eu também posso controlar a central ultimídia, a música que está sendo tocada, o tipo de sistema que ele está usando. Eu também posso escolher a cor da luz ambiente à noite, a intensidade dela. E posso controlar os bancos. Eu posso selecionar a inclinação do meu assento, do meu assento do lado também. E posso comandar o banco do carona da frente. Eu quero que a pessoa daqui tenha mais espaço. Então, eu mudo a inclinação. Posso também chegar o banco para frente. E aí, isso daqui vira um assento de classe executiva de avião. E tem mais. Eu também posso comandar a abertura do teto solar panorâmico. Pronto, agora todo mundo tem conforto, iluminação, ar. É fabuloso isso daqui. Dá para ficar aqui um dia inteiro. O que se percebe de cara aqui no RAM é que o rodar dele é muito mais suave. Ele é um carro mais confortável. Quer dizer, ele é um carro com mais conforto. Porque, por exemplo, eu como motorista não tenho a opção de aumentar o comprimento do assento aqui. Mas, por exemplo, o Fernando lá atrás filmando, ele consegue reclinar o banco. Consegue ajustar a temperatura do banco dele também. Ele consegue fazer várias coisas que o passageiro do banco traseiro, do RAM, quer dizer, do SUV TAM, não consegue. Além disso, esse carro tem umas outras coisas que são, cara, muito absurdas. Como para-brisas, polarizado. Então, você tem uma visão legal, melhor, né, no carro da frente. Como alguns Land Rover. Agora, eu não falei em números de potência dele. Ele tem menos potência do que o TAM. São 494 cavalos. Porque o motor dianteiro, ele tem 222 cavalos apenas e não 245. E o traseiro continua com 272. Então, por isso, ó. Na hora que você quer mais força, ele entrega. Mas, daqui a pouco, eu te mostro do que ele é capaz. Por enquanto, eu vou dirigir mesmo uma condução mais natural, né? Mais confortável. Enfim, os amortecedores desse aqui também não tem ajuste, mas ele tem menos carga, talvez. Ele tem um rodar bem mais suave. Não é tão áspero. Então, aqui, eu não sinto nenhuma irregularidade. Por mais que seja uma pista boa, as pequenas irregularidades são muito bem absorvidas. Agora, deixa eu só voltar aqui. Botar no modo esporte. Ele muda o grafismo do quadro de instrumentos. Vocês vão ver o que ele faz ali na curva. Claro, a atitude do motor aqui muda completamente. Mas, vamos fazer uma graça. Aproveitar, né, que essa força do motor é um pouco mais descompensada na hora que ele faz a tração integral. E, olha, a tendência dele é sair de traseira. É um pouquinho maior, mas deixa muito mais divertido. Para mim, isso aqui é um rodar de um Lexus LS. Um carro bem confortável, bem bom de guiar, bem silencioso. Olha, esses BYDs são grandes, potentes, bem construídos. E tem um acabamento muito próximo do nível de fabricantes premium como Lexus, Audi e Volvo. Só mesmo a forração dos bancos é que poderia ser um pouco melhor. Mas, olha, todos eles, tanto o RAM quanto o TAM, serão vendidos por menos de 500 mil reais. Na verdade, as versões mais caras vão chegar ali perto dos 500 mil, eles vão custar bem menos disso. Então, serão opções bem interessantes. Tanto para o SUV quanto para o sedã. Até porque, não é só elétrico, não. Até entre carros a combustão, você não encontra mais sedãs tão sofisticados como esse daqui, num patamar de preço abaixo dos 500 mil reais. Então, aquele carro ali tende a ser um baita negócio. Dando um posicionamento rápido de mercado, o TAM vai ser pouco mais caro do que um Volvo C40 elétrico. Custa cerca de 390 mil reais na pré-venda e é um carro bem menor. E o RAM seria praticamente 150 mil reais, mais ou menos, mais barato do que um Taycan de entrada. Um Taycan básico, que custa 615 mil reais hoje. Agora, o que a B.O.I.D. precisa mesmo é ser conhecida, se estabelecer aqui no Brasil. É por isso que as futuras versões híbridas desses carros serão tão importantes. Assim como os modelos menores, som e tim. Gostou do vídeo? Então curta, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E é isso. Quatro rodas. Aqui se faz jornalismo. E anda-se em carro elétrico também. Tchau, tchau. Amém.